Jago, tem vários pedidos aqui no chat, vamos... Temos aqui também, o pessoal pedindo aqui, deixa eu ver, B3SA3, se você puder dar uma olhada, o Rafael Lima que está pedindo aqui para a gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver a B3 e eu vou dar uma sugestão, um papel que está me chamando muita atenção, que é a Gerdau, a GGBR4. Então, B3, B3 está em tendência de queda, ela vem em tendência de queda, em setembro ela deu uma lateralizada, deu aquela pausa aqui para tentar reverter a tendência, caiu mais um pouco agora em outubro. Ela já fez uma marcação de fundo, a gente tem alguns quênaltos aqui que sinalizam uma possível marcação de fundo, e está tentando, ela está tentando virar para cima, hoje já não começou muito bem, veio testar essas mínimas recentes, pode vir buscar a região do 12,17, então, por enquanto, melhor ficar de olho, mas de fora ainda de B3. Ela tentou, ela marcou fundo aqui, mas não está conseguindo realmente pegar a pressão, pegar a tendência de alta, então, por enquanto, é melhor ficar só acompanhando, sem entrar. E quem já está dentro, tem que ter um pouco mais de paciência para ver quando ela vai efetivamente virar. tendo um rompimento aqui desse topo anterior, aqui do 13,26, 13,30, aí vai ser um excelente sinal de alta, mas, como falei, hoje o mercado não está ajudando muito, isso pode virar ainda ao longo da tarde, quem sabe ainda essa semana, a gente tem aí uma reversão positiva, mas, para o momento, B3 é melhor ficar de fora. E aí E aí E aí E aí